É a gringa sua, neguinho! Respeito! Negri vai tá envolvente, cê não vê que que a nova gosta Aí, o clima tá quente, vai preparar gostosa Flexibilidade, que hoje tu vai se acabar Atrapa, não puxa o cabelo, deixa ela jogar Aquecimento pra safada, qual bunda chacoalhar? Qual bunda chacoalhar? Qual bunda chacoalhar? Pantela da formatona Tem jogan-jogan-jogan-jogan-jogan-jogan Tu na jogan-jogan-jogan-jogan-jogan-jogan Tem chocan, 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 tô na cara Qual bunda chacoalha? Pegou meu copo de uísque, pego, toca-te a bola Toma, toma Uísque, mala, doce, para, para, para Toma, toma Uísque, mala, doce, para, para, para Prevada, envolvente, cê não vê o que que a nova gosta Ai, o clima tá quente, vai preparar com os dois Flexibilidade, o quesito vai se acabar Atrapa, não puxa o cabelo, deixa ela jogar Aquecimento, braça, fada Qual bunda chacoalha? Qual bunda chacoalha? Qual bunda chacoalha? Pantela da fumadona Vem jogando, 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 jogando na cara Vem jogando, 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 jogando na cara Vem jogando, 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 jogando na cara Qual bunda chacoalha? Qual bunda chacoalha? Pegou meu copo de uísque, pego, toca-te a bola Toma, toma Uísque, mala, doce, para, para, para Toma, toma Uísque, mala, doce, para, para, para Vai, 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 vai Isso é o VTS Mix Você soca a mulherada, 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 mulherada Escuta aí, escuta aí É o VTS, amor É a grica sua, neguinho Respeito